Boa noite, Lamas. Muito boa noite. Bem-vindos ao programa Feiras e Festas da Rádio Onda Livre. É a Feira e a Festa da Cereja. Estamos a falar de um produto muito rico nesta terra bastante fértil e estamos a falar também de outros produtos da terra. Ao longo deste sábado e domingo, Lama está em festa e nós estamos também com o nosso programa. E temos já em palco um artista que vamos ter a oportunidade de falar com ele dentro de alguns minutos, acompanhado com a sua banda. Por isso, vamos iniciar o nosso programa com a música bem popular e bem animada. Eu peço uma grande salva de palmas para... Paulo Fernandes, uma salva de palmas. Vamos lá. Vamos lá, música. Força aí. Força lá, mas... Força lá, mas... Força lá, mas... Força lá, mas... Minha laranjinha, laranja, 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 quem não tem amores, depressa os arranja. Depressa os arranja, depressa os arranja. Minha laranjinha, laranja, laranja. Eu contigo... Minha laranjinha, laranja, 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 laranja. Quem não tem amor, não sabe o que é bom. Quem não tem amor, não sabe o que é bom. Não sabe o que é bom, não sabe o que é bom. Minha laranjinha, laranja, laranja, limão. Eu contigo ia, ia, se não fosse recear. Não sei a vida que levo, não sei a que irei no ar. Não sei a que irei no ar, não sei a que me parei. Eu contigo ia, ia, mas assim não sei, não sei. Ela morre de ciúmes de mim. Também pareço eu que morro de ciúmes dela. Eu vou embora e ela vem atrás. Mas quando ela vai, sou eu que corro atrás dela. Ela morre de ciúmes de mim. Também pareço eu que morro de ciúmes dela. Eu vou embora e ela vem atrás. Mas quando ela vai, sou eu que corro atrás dela. Já fiz de tudo para viver sem ela, até sair de casa para não mais voltar Ela entra cá à porta e salta a janela, e já me habituei a nos perdoar É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai sou eu que vou É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai sou eu que vou É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai sou eu que vou É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai sou eu que vou Ela morre de ciúmes de mim, também pareço eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás, mas quando ela vai sou eu que corro atrás dela Ela morre de ciúmes de mim, também pareço eu que morro de ciúmes dela Eu vou embora e ela vem atrás, mas quando ela vai sou eu que corro atrás dela Já fiz de tudo para viver sem ela, até sair de casa para não mais voltar Ela entra cá à porta e salta a janela, e já me habituei a nos perdoar É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai sou eu que vou É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai sou eu que vou É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai sou eu que vou É um vai e volta o nosso amor, quando ela não vai sou eu que vou Peço uma grande salva de palmas para uma grande profissional com vocês Carla Maria, vamos já à música, força aí Palmas aí Música Boa noite, Lamas Boa noite Vamos todas para aqui para a frente e dar um pezinho de dança aqui à frente Vamos lá levantar os bracinhos e bater essas palminhas Maias, quando quiser Sim Eu não estou a ver nada E virou Levanta a mão, quem quer um beijo meu Quem quer um beijo meu Quem quer um beijo meu Braços no ar, que eu quero ouvir gritar Quem quiser um beijo meu Basta palmas a saudar Levanta a mão, quem quer um beijo meu Quem quer um beijo meu Quem quer um beijo meu Braços no ar, que eu quero ouvir gritar Quem quiser um beijo meu Basta palmas a saudar Um beijo na boca desejo Na cara um beijo de amizade Um beijo dado com amor Tem que ter sabor para deixar saudade Um beijo, um beijo netesto, respeito Nem todos gostam de o dar Eu gosto de beijar os lábios de rapaz bonito Quando estou a amar Levanta a mão, quem quer um beijo meu Quem quer um beijo meu Quem quer um beijo meu Braços no ar, que eu quero ouvir gritar Quem quiser um beijo meu Basta palmas a saudar Levanta a mão, quem quer um beijo meu Quem quer um beijo meu Quem quer um beijo meu Braços no ar, que eu quero ouvir gritar Quem quiser um beijo meu Basta palmas a saudar E agora quero ver os palcos E as que me dizem Oh, é assim Isso Eu hoje fiz questão de convidar Não a banda toda Porque nem todos podiam estar Mas o vocalista Dos Alma Nova Que vou chamar ao palco E para quem peço Um forte aplauso Diogo Cabral Olá, boa noite, Lamas Esta noite Como prenda Para a Onda Livre E para todos os ouvintes Desta grande rádio Fazemos questão de cantar O Peregrino Que tem sido Segundo o Rui e a Carla Pedido Muitas vezes Na rádio Onda Livre Eu vou-me despedir Todos vós com esse tema Depois o Diogo vai ficar E mais uma vez Obrigado pelo vosso carinho Obrigado por tudo o que têm feito Não só por mim Como pela música portuguesa Até à próxima Se Deus quiser E para todos vós Sou o Peregrino Música Essas palminhas Estão todas bem-vindas Vou por essa estrada a caminhar Tenho pressa de chegar ao meu destino Vou com fé Vá-te-me a rezar Peço a Deus que me ajude no caminho Ao chegar eu vou acender uma vela De joelhos vou rezar uma oração Entregar-lhe o meu destino nas mãos dela E o amor que tenho no meu coração Vocês Sou Peregrino Sou Peregrino Vou para-te-me a cumprir o meu destino Vou pagar minha promessa e no caminho Vou rezar para no mundo haver amor Sou Peregrino Vou ver por Fátima a rezar Vou pedir a Deus para me ajudar A viver com a minha grande dor As espalhas com nós funcionam Ah, é sim, é! Música É por causa dela Meu coração está sozinho Está sozinho e magoado Magoado por saber Que nunca vai ser amado Ele quer essa mulher Porque vive apaixonado Essa mulher não o quer Não o quer ter a seu lado À noite sonha com ela Faz amor em casa dela Ele é feliz a sonhar Quando acorda pensa nela Passa os dias à janela Para poder ver passar É por causa dela É por causa dela É por causa dela É por causa dela Que não quer outra mulher É por causa dela É por causa dela É por causa dela Que também ninguém o quer Para todos os produtores Para todos aqueles que estão Aqui neste magnífico Largo Vamos continuar com música portuguesa Com uma grande amiga da Rádio Onda Livre Nossa e vossa Com uma grande profissional Vamos recebê-la com uma grande salva de palmas Com vocês Cristiana Pereira Vamos à música Vamos à música Força aí Vai música Força Cristiana Todos juntos E vamos começar com uma grande salva de palmas E vamos começar com um grito para o ar Vamos começar com um grito para o ar Vamos mostrar aqui esta nossa paixão Somos um povo de alma e coração E olhem bem para mim É assim que se faz Entrei na dança Toda a gente é capaz Mar Gastar Cantem comigo Ja E festa e festa Vamos lá dançar Com tanta alegria N tutti ninguém vai parar 1 An tai l局 Cuidado D Termin Em E Vamos lá dançar Com tanta alegria Ninguém vai parar Ê Ê Amém. Hoje eu acordai, recordai, minha vida Vi que há tanto amor em mim, nunca fui vencida Hoje eu acordai, recordai, meus amigos Que nas vidas e na dor foram meus abrigos Sou amor de um pai e mãe, na vida o meu pilar A minha grande paixão Esse mar ao meu voar e hoje eu sei lutar Por isso estão sempre em meu coração Obrigada, vida, por estas alegrias que me deste Com a minha família tu soubeste Unir-nos com teu e com o amor Obrigada, Senhor, por me teres protegido com teu manto Sacando minhas lágrimas, meu prato Tornaste o caminho melhor Peço uma grande salva de palmas para os nossos convidados Brula de mel Uma salva de palmas, força aí E vamos começar com a primeira das canções Que se chama Por Todos os Lugares Por Onde Passo Podem bater umas palmas connosco Para aquecer um bocadinho a noite Isso mesmo Por todos os lugares Por onde passo Eu deixo um bocadinho a noite Eu deixo um rastro de saudade Por todos os caminhos Por onde sigo Levo comigo esta verdade Levo comigo esta verdade Caminhando Caminhando vou cantando As canções que eu aprendi As que falam só de amor são para ti Caminhando vou cantando E cantando eu sou feliz Canto o sol e canto o mar no meu país E vocês? Por todos os lugares Por onde passo Eu deixo um rastro de saudade Por todos os caminhos Por onde sigo Levo comigo esta verdade Levo comigo esta verdade Eu quero ver os braços em cima Vamos lá Mais forte Força aqui Homem ou Vergonha Isto é uma festa E é para nos divertirmos Hoje eu estou feliz Vou estar contigo Cedo o sol começou a brilhar Hoje até o tempo é nosso amigo Mas que bom que está para passear Passear contigo Amar e ser Mas que importa que se diga Que amar assim é brincar Vem amor Vem amor vem passear Os braços para cima Então Vem e vê como a noite está linda E como é tão bom que está linda E como é tão bom ficarmos só Se o dia acabar o amor não finca Porque há muito amor dentro de nós Só vocês Passear contigo O que mais quero da vida Ter amor e muito amor para dar Ter amor e muito amor para amar Passear contigo Amar e ser feliz Mas que importa que se diga Que amar assim é brincar Vem amor Vem amor Vem passear Acima Sejam felizes Façam alguém feliz E já sabem Divirtam-se E todos os dias Acompanhem-nos na Onda Livre Divirtam-se com o DJ Durval Vamos à música Boa noite Boa noite Boa noite Baby Baby Que é verdade Quando te vi Pensei que tu És de arrasar E eu já nem sei Baby Se é maldade Tudo o que eu sei É que tu Não podes esperar Vem esta noite Não podes parar O ritmo não para Tu não podes parar Entra na festa Vem vamos dançar Esta noite é nossa Tu queres arrasar Este noite vai ser de festa Estou aqui para te dizer Numa parte como esta A diversão é para valer Não há tempo para parar Porque a vida é mexer Quero ver os braços no ar Este ritmo vai bater Tenho que dizer Tenho que dizer Bem esta noite não podes parar Bem esta noite não podes parar O ritmo não para Tu não podes parar Entra na festa Bem vamos dançar Esta noite é nossa Tu queres arrasar Bem vamos dançar Vem vamos dançar Tijuan E superá-lo Vamos lá Vamos lá! 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 Vamos lá!